Vamos formar o microfone, vamos cantar mais uma? Fica bem alegre, com o Espírito grande e magra Vamos pedir as bênçãos de Deus Derrama o Teu amor aqui, Senhor Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Eu derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Comprometer De cada intimidade Do Teu coração Derrama em nosso mundo Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu amor aqui, Senhor Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós